Música Estou nervoso e estou achando bem legal E o Carlito e a Carol são escritores que eu gosto muito também Então, sei lá, o resultado que tiver vai ser legal Todos os prêmios, acho que é valorizar a cultura e divulgar E fazer com que as pessoas tenham algum interesse pelo que está rolando na área cultural Então, acho bom nesse sentido Valorizar uma coisa que é tão... Ficar em segundo plano ou terceiro no nosso país Então, acho ótimo